Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de terça-feira, manhã quase tarde, né? Tô gravando pela manhã, mas vou postar agora de meio-dia, né? Já chego aqui pedindo teu like, comente aqui abaixo, que é muito importante, pessoal. Compartilhem em todas as redes sociais possíveis. Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, onde vocês conseguirem, pessoal. MSN, Orkut, se é que existe essas porcaria ainda, né? Eu peço isso porque nos últimos dias começou a crescer bastante o canal, tá? Agradeço muito ao pessoal que tá mais tempo aqui, mas agradeço também aos novos que chegaram aqui e sejam bem-vindos, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre um pessoal que se considera acima do bem e do mal, que são libertas e coisa e tal. Na verdade, eles não acreditam muito nesse lance de bem e mal e coisa e tal, né? É muito confusa a cabeça desses caras aí, né? A gente sempre fala aqui na igreja evangélica, na igreja católica, nas porcarias que o pessoal ensina ali, né? E hoje a gente vai falar aqui do pessoal do satanismo, tá? Eu sei que é meio pesado pra alguns, né? Eu vou mexer com os ídolos de algumas pessoas. Elas vão falar que não tem nada a ver. Ah, é satanista. Mas, tipo, não tem nada a ver. E Deus é amor e coisa e tal, né? Vai vendo onde que tá a bacharia desse pessoal que acredita nessa galera que tá ali na elite, tá? Pessoal, hoje eu tô no site aqui da igreja de Satanás, né? Ó a figura aqui, ó. Que que é isso, cara? Olha só isso aqui. Que que é isso aqui, cara? Né? Aí, ó, Church of Satan. Eu sempre falo aí pro pessoal que não acredita muito que existe isso aqui, né? Aí tá aqui, ó. Bem-vindo ao site oficial da igreja de Satanás, tá? Pessoal, se presta a isso, pessoal. Olha a figura. Olha que que é isso aqui, cara. Vai aparar essa sobrancelha aí, Tchê. Que que é isso, meu? Olha só isso aqui. Não desenhar a sobrancelha, mas que que é isso aqui, cara? Tá aparecendo o Saraiva da Zorra Total, né? Que que é isso aqui? Mas, enfim, né? Aqui o site oficial deles, né? Essa bacharia toda aqui, né? E a gente vai falar sobre a hipocrisia dessa galera. É, pessoal. O pessoal fala que o cristão é hipócrita e coisa e tal. Vamos ver o que que eles fazem aqui, pessoal, tá? Essa aqui é a segunda aba, tá? É a segunda aba do site aqui, né? Notícias da igreja de Satanás. Aí tá ali, ó. O negócio é uma piada, pessoal, tá? O negócio é uma piada, tá? Aí tá aqui, ó. Olha só como eles falam, assim, ó. Não sei se você sabe, mas eles combatem teorias da conspiração. É, pessoal. Quem que vocês já ouviram falar que combatem também teorias da conspiração? É, pessoal, é. Aí quando eu falo que esse mundo jasto, maligno, né? Que não dá pra acreditar em tudo que a gente vê por aí, né? Perdão. Mas, enfim. Aí, ó. Ele fala o seguinte. Aqui, ó. Eu não vou poder deixar inteiro aqui, porque o pessoal fala, Ah, não pode botar isso aí, né? Aí ele fala ali, ó. Que os satanistas, né? Da igreja de Satanás lutaram contra a desinformação naquela época, né? Numa época ali que eu não posso falar ali, né? Lutaram contra a desinformação e como esses insights informam a luta contínua pela razão e pelo pensamento crítico de hoje. Aqui pra eles, ó. Aqui, ó. Eles lutaram contra a desinformação, pessoal, tá? Interessante, né? Eu luto contra a desinformação, né? Mas a desinformação verdadeira, né? Mas essa galera aqui tá lá do outro lado, tá, pessoal? Você sabe o lado que eu tô falando, né? Aí vamos pegar uma matéria aqui da super interessante, tá? Que não é nada interessante hoje, né? E aí tá explicando as leis do livro da Bíblia Negra, tá? A Bíblia de Satanás, tá? É o que eles falam ali, não sou eu que tô inventando, tá? O livro de Satanás afirma que os 10 mandamentos são uma mentira. É engraçado o que eles estão falando. Satanás questiona uma a uma as leis que Yahua, né? Aqui eles colocam Javé, né? Não sei quem é essa figura aqui, né? Mas enfim. Até esses são meio burros aqui, né? Que Yahua teria passado a Moisés em tábuas. As mais refutadas... Olha só que piada. Não é super interessante, pessoal. As mais refutadas são... Não cometerás adultério. Não não sei o que ali, né? E não dirás falso testemunho. Né? E olha só que interessante aqui, pessoal. Mentiras são aceitas. Ah, que interessante o pessoal que combate a desinformação falando que mentiras são aceitas, tá? Principalmente em benefício próprio. Ah, pelo menos eu não sonho. Cara... Na nossa cara. Aqui, ó. Mentiras são aceitas. Principalmente em benefício próprio. Cara... É... Beleza, né? Beleza. Sigamos aqui pra não esticar muito o vídeo, ó. Aí tá aqui, ó. As 11 regras satânicas da Terra por Anton Sanzor Lavey. Que é o autor dessa Bíblia satânica aí, tá? Aí tem um monte de abobrinha aqui, tá? Não pode ser 10 regras. Tem que ser 11, né? Porque eles são muito superiores. As maricotas lá são tudo superiores aos cristãos, né? Eu acho muito engraçado. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui que eu não vou nem ler essas bobagens aqui, né? Mas tá aqui, ó. Ao caminhar em território aberto... É a décima primeira regra. Acima da décima, tá? Ao caminhar em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém incomodar, peça para ele parar. Se ele não parar, destrua-o. Ah, interessante, né? Interessante. Será que tá acontecendo alguma coisa assim hoje, né? Tô pensando aqui, né? Tô pensando. Será que em algum lugar aí tá acontecendo isso, né? Será que... Ah, não tem tanto satanista assim no mundo? Ah, tá. Então tá, né? Vamos vendo, tá? Pera aí. Vou mostrar esse cara aqui, ó. Que é ídolo de muita gente, tá? Ídolo. Vocês conhecem quem é esse cara? Que é o cara que fez o Cavaleiro das Trevas, tá? Você sabe quem é, né? É o Christian Bale, né? Que fez o Bruce Wayne, que fez o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E que eles estão falando, ah, eu amo o Cavaleiro das Trevas, né? Tá aí, ó. Escolheram um satanista pra fazer o Cavaleiro das Trevas. Como assim é satanista, Maurício? É teoria da conspiração? Não, 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 não. Olha só o que ele vai falar aqui embaixo, ó. Se lê o que ele fala aqui embaixo, tá, pessoal? Ele tá ganhando um prêmio, tá? Se eu não me engano, é no Oscar, tá? Ou outro prêmio aqui. Mas enfim, ele não acompanha essas panelinhas. Aqui, tá? Aí ele tá agradecendo a um cara. Se liguem na legenda. Ouviram o que ele falou? Ele falou obrigado a Satanás pela minha inspiração. Da própria boca dele. Vocês ouviram em inglês também, né? Mas beleza. Aí, claro, eu podia citar um monte de artista aqui, pessoal. Aí tem essa outra banda aqui, ó. E tô puxando do rock, tá? Só do rock porque tem do pop. Tem de tudo que é lugar, tá, pessoal? Mas assim, ó. Essa aqui é a banda Red Hot Chili Peppers. No MTV Movie Awards, tá? Que era um prêmio. Que é da MTV, da extinta MTV. Até existe MTV, mas não é do mesmo jeito que antigamente. Eles estão recebendo um prêmio. Como melhor banda. Acho uma coisa assim, tá? E olha só. Depois desse rapaz aqui falar em línguas estranhas, tá? Olha só isso aqui. Peraí. Olha só. É mais ou menos o que uma igreja evangélica faz. Olha só. É o que a igreja evangélica faz mais ou menos, tá? Ninguém entende o que eles estão falando ali, né? Só o Deus deles, tá? E olha só o que o vocalista do Red Hot Chili Peppers fala. Aqui. Ele fala, thanks, Satan. Né? Olha só. Deu. Não posso mostrar muito aqui, né? Porque de direitos autorais e coisa e tal, né? Então tem que botar aqui tempinho, né? E aí, pessoal? Aqui, ó. Eu podia esticar um monte aqui. Eu podia mostrar pra vocês aqui, ó. Essa moça aqui, que você sabe quem é, né? Podia mostrar essa outra aqui. Essa véia aqui. Que o pessoal sabe quem é. Que o pessoal considera ela uma deusa, né? Uma deusa que tapa o olhinho ali, né? Enfim, né? Uma deusa tão poderosa que tem que tapa o olhinho, né? Que você sabe que eu tô falando, né? Essa outra aqui, né? Enfim, né? Aqui tem um agradecimento. Aqui, ó. No... Eu acho que é no Facebook. Da Church of Satan, tá? Da Igreja de Satanás, tá? Eles agradecendo o Christian Bale, tá? Pela... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Cadê aqui, ó? Vale lembrar que Christian Bale já atuou no filme anterior e tal, não sei o quê. E aí, eles agradecem, aqui, ó. Pela... Pelo agradecimento a Satanás, né? Que ele disse em público. Eles adoram isso, né? Sabe o luxo e ostentação? Pois é, né? Eles adoram fazer isso também, né? É, mas eles caíram numa armadilha, né? E aqui, pessoal, ó. Olha só isso aqui, ó. Que interessante, ó. Olha o pôster do Cavaleiro das Trevas. É, será que é um rapaz satanista? Não sei, né? Tá o Coringa, ali, né? Os dois tapando o olhinho direito. Quem será que é o herói e quem será que é o vilão, né? Fim pensando aí, né? A Igreja de Satanás agradeceu ao cara, aqui, né? Eles falam nos mandamentos deles que mentir é aceito, né? E eles combatem a desinformação, tá? Lutam contra a desinformação, né? As coisas são assim, né, pessoal? O mundo é hipócrita. O mundo é hipócrita e essa galera aí não é diferente, tá? Eles são muito hipócritas, como todo mundo que tá fazendo muito alarde em cima de algumas coisas, aí, né? Tô falando do satanismo. Não tô falando de nada, não tô falando de mais nada, tô falando do satanismo. E no site deles, aqui, eu pego as informações reais, aqui, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que chegaram aqui. Deixa teu like aqui, comente aqui abaixo, compartilha. WhatsApp, Telegram, em todas as redes sociais possíveis, aí, tá? Hoje é noite de live, tá? É dia de live, noite de live, às oito horas da noite. Live com conteúdo bíblico, tá? E não vou dar muito mais ibope pra essa galera aqui que tá falando aqui, tá? Agradeço a todos, tá? Cuidado com quem o pessoal fica admirando aí, tá? Porque tem muito satanista nesse mundo. E eu só falei de alguns aí, de meia a doze, tá? Pessoal, muito obrigado a todos. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos.